Música Gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer o primeiro vídeo do canal depois de já ter 100 mil inscritos Gente, eu não tenho como começar esse vídeo sem ser agradecendo pelos 100 mil inscritos Muito, 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 muito obrigado Eu fiquei muito feliz, foi domingo que o canal deu 100 mil inscritos Não tava em casa, eu tava lá em Boné, que não buril, tava sem internet E quando eu cheguei em casa e o celular conectou, a gente começou a fazer muito barulho de notificação Muito, muito obrigada, vocês viram antes de mim É, eu tô muito feliz ainda E esperem também o especial que eu tô me organizando pra fazer um especial muito legal pra vocês Como presente pra vocês É, muito, muito obrigada de verdade Enfim, agora vamos pro vídeo Eu gravei um vídeo de rotina matinal nas férias Eu sei que essa é a última semana de férias praticamente pra todo mundo O problema é que a minha escola só deu uma semana de férias pra gente Então, essa foi a minha única semana de férias Eu sei que teve gente que ficou tipo um mês Seja nos comentários quanto tempo de férias vocês tiveram Eu só tive essa semana mesmo Mas tudo bem, a gente supera Então eu demorei pra postar esse vídeo Que vocês pediram tanto por causa disso Mas eu tentei fazer um vídeo bem legal Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo E se vocês quiserem saber como é a minha rotina matinal É só continuar assistindo Eu adoro quando é cedo nas férias Porque daí eu posso aproveitar o dia muito mais Sem comparações Bom, eu acordo Na verdade eu sou acordada pelos meus pais Nas férias eu não boto meu celular pra despertar Porque a gente merece um pouco de descanso Mas eu acordo geralmente Oito e meia, nove horas no máximo Porque senão Minha glucemia fica muito alta no almoço Não dá tempo da insulina agir Então quando eu acordo Aí sim, só nas férias eu tenho Tempo pra poder checar minhas redes sociais Então eu vou no Instagram, no Twitter, no Snapchat Todos são lá, se vocês quiserem saber Porque quando é dia normal assim Na escola eu não mexo no celular Porque senão eu fico por muito tempo E eu acabo me atrasando Antes de começar o dia Eu só dobro os cobertores E guardo alguns E depois eu vou já pro banheiro Pra poder fazer o que a gente tem que fazer, né? Todo mundo faz Então, eu... Nesse dia eu já tinha lavado meu cabelo Então quando eu tomei banho eu não lavei Então eu só escovei os dentes aí Mas também geralmente eu escovo no banho Mas eu não ia mostrar pra vocês no banho, né? Porque... E eu também levo a roupa já pro banheiro Eu não mostrei pra vocês Porque eu fui meio idiota e eu esqueci Mas tudo bem E eu também já faço a minha glucemia Porque eu sou diabética sim, tá? Pra quem sempre pergunta sim Eu sou diabética desde 5 anos de idade E de manhã, gente, eu não tenho paciência pra fazer salada de fruta Aquelas coisas gostosas, enfim Eu só tomo café mesmo e pão com margarina E é isso aí É nóis Geralmente eu tomo meu café ou no computador Ou na TV Não é recomendado Eu sei comer enquanto tá no computador Mas a gente... É a vida, né? Vamos fazer o quê? Enfim Depois eu também já tomo insulina E quando eu volto para o quarto Eu vejo que a situação tá um pouco crítica Meu quarto é... Tá sempre bagunçado, gente Sério Eu me acho na minha bagunça Mas é feio, né? Vamos ser sinceros Então sempre eu tiro um tempinho do dia Pra arrumar ele É... Enfim, é isso Eu arrumo rapidinho Tem um vídeo aqui no canal já Mostrando como eu arrumo meu quarto Se vocês quiserem ver E também de manhã Eu sempre ajudo a minha mãe a fazer alguma coisa É... Ou eu corto o tempero Mexo as coisas pra ela Me sinto a própria Masterchef do Brasil Mas... A gente sabe que não é Então... É coisa bem simples mesmo Mas eu ajudo ela Nesse dia como meu cabelo tava um pouco revoltado Eu já aproveitei pra fazer a chapinha Porque caso eu fosse sair de tarde Ele já tava mais arrumadinho É... Maquiagem eu não passo Eu não vou mentir pra vocês Que eu passo maquiagem Eu não passo não Eu fico o dia todo sem maquiagem Só se eu for sair Daí eu passo Tipo uma basezinha Enfim Quando chega a visita aqui em casa Sempre se assusta Porque eu ando um pouco feia Gente, quase não vou negar Depois eu fico editando um pouco os vídeos Até o almoço ficar pronto Ou... Enfim, vendo vídeo também Depende, né? Ju O almoço tá pronto, filha Vem E quando a minha mãe me chama pra almoçar Eu vou, né? E é isso Essa é a minha rotina matinal nas périas O resto fica pra de tarde Bom, gente Então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de comentar em gostei Aqui embaixo De se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra fazer parte dos 100 mil E de me seguir em todas as redes sociais Todas são as Julias E é isso então Muito, muito obrigada por tudo De novo Por vocês se inscreverem no canal Por me acompanharem nas redes sociais Sempre falarem comigo no Twitter Vocês são as melhores pessoas Vocês sabem disso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau